Conseguir transferir tudo isso de potência aqui pro... Acho que vai ficar muito bacana Eu já dei uma lixada nela Deixei ela meio fosca já pra fazer polimento, né? E... Fala galera, beleza? Prazer, eu sou o Biela Bem-vindo ao nosso canal Secau de paraquedas aqui, meu Seja bem-vindo Convido você a se inscrever no nosso canal Aonde a gente fala um pouquinho de carro turbo Fala um pouco de um motoblog Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook Mano, segue nós aqui E tamo junto Beleza? Bora pro vídeo? Já se inscreveu? Deixou o like? Mano, bora pro vídeo que tem muita coisa da hora pra acontecer Valeu! E aí galera, beleza? Voltamos à ativa Vou mostrar pra vocês a situação que tá a Paraty Nossa querida Bernadette E vou mostrar pra vocês um detalhe muito importante A importância de um... De... como é que chama aquela pecinha lá? De um... Esqueci, cara Cara, calma aí Fundo preto pósforo pra mim Preto e branco Só pra me lembrar Lembrar o nome da peça Não é retentor, não é Nossa, esqueci galera Nome, cara Bom, vamos lá direto pra Paraty E vou mostrar pra vocês o porquê dela Que daí vai vir um nome na cabeça Bora lá? Vamos! Como nós estamos na real situação da nossa querida Paraty Nossa Paraty hoje se encontra com a aro 18 Da Ferrari Ela não vai ficar essa cor, tá galera? Deixa eu comentar aí qual cor que eu vou mudar aqui Qual cor que vocês querem Eu tô querendo uma cor prata Porque na cor prata pra essa cor dela vir Acho que vai ficar muito bacana Eu já dei uma lixada nela Deixei ela meio fosca já pra fazer polimento Né? E... Vou mostrar pra vocês o interior dela aqui Minha moto tá me atrapalhando Mas só pra vocês terem uma ideia como é que tá o interior dela Como é que tá o interior dela Tudo legalzinho? A bateria tá lá ainda na frente lá Né? Os reloginhos vão ficar no meio ali Como a galera voltou no Instagram Certo? Lembrando já segue nós lá no Instagram Tem um link aqui na descrição aqui O link do nosso Instagram, beleza? Então corre lá e já segue a gente E... E vou mostrar pra vocês agora Uma pecinha Vamos ver o carro aqui Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui Aqui tá o motorzinho dela Tá sem a tampinha Mas a tampinha tá ali dentro Certo? A paratinha como que ela se encontra? Ela tá ainda sem a turbina Mas ela já tá a 1.9 Tá? Então o que acontece? Vamos prender o capu aqui morto Vem aí galera Vamos ver aqui Prender aqui o capu aqui morto É um disco de PU Qual que é a importância do disco de PU Aqui quando eu montei essa suspensão slim Que aqui ela tá com uma rosca slim A rosca slim ela vem com uma bucha de PU Certo? Justamente pra ela entrar aqui e tirar essa folga Ah, mas o que acontece se eu montar a suspensão sem a bucha de PU? O que acontece é o seguinte A primeira que vai vir A mola vai bater direto aqui Certo? Vai fazer um barulho desgraçado E o mais perigoso de tudo É isso aqui galera Vou botar a câmera aqui do lado Pra vocês poderem ver Olha só o que acontece Ó Tá vendo? O que acontece? Ela fica com uma folga Ó Dá pra mexer com uma mão Ó Olha a torre balançando Olha aqui em cima Tá vendo? Ela fica com essa folga aqui Isso aqui galera É um perigo Não dá alinhamento Sem tirar a barulheira que fica E é muito perigoso Perigoso mesmo Pra quem não conhece Essa aqui é a minha moto Né? Que é onde a gente grava os motovlogs também E a qual eu disputo Arrancada na Race Valley com ela Né? É uma Kawasaki 1000 É... Então o que acontece galera? Aí Vem o porquê Quando eu montei essa suspensão aqui Eu montei ela E... Foi um O rapaz que mandou pra mim Né? E... Não veio a bucha de PU Né? Então eu montei essa aí Bucha de PU Pra poder conseguir trazer Levar embora o carro Né? Pra mim 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 Lembrando que Quem montou Toda a parte De lanternagem Desse carro Foi o Adoro Meu carro E quem fez o motor Pra mim Foi a Point Car Né? E a retífica do cabeçote A retífica do motor Também Foi O pessoal Da retífica Minas Gerais Que tem um vídeo aí Que ele foi feito Foi transformado Em 1.9 Ela era 1.6 a álcool E virou 1.9 O que acontece com o 1.9? O bloco Ele é motor Pistão 1.6 Ela era 1.6 Com pistão menor Né? Menor Então o que aconteceu Eu coloquei pistão Quase 2.0 Então ele abriu o bloco Pra colocar o pistão Maior Pra ter mais potência Pra quando eu colocar A turbina aqui Brincando aqui Eu acho que Um quilo aqui Deve vir Um quilo Um quilo e meio Deve vir aí Uns 400 cavalos Na roda Eu acho que não vai vir Tanto isso Porque O que acontece Eu tô rodando com a área 18 Então eu acho que Não vai vir tudo Não vai conseguir Transferir Tudo isso de potência Aqui pro Pra roda Então vamos ver O que vai acontecer Mas por enquanto A gente vai fazer O documento dela Vamos botar ela Pra rodar na rua E devagarzinho A gente vai Logo logo Botar aquele brinquedinho Ali embaixo Que por enquanto Ela está com a caixa de ar Quente Né Está sem escapamento E lembrando Que escapamento Né galera É romão né A gente vai levar Ela pro romão E eu tô com uma ideia Louca de fazer Escapamento sair direto No paralama Ou sair direto No paralama Aqui desse lado Ou fazer o escapamento Saindo no capu O que vocês acham Deixa no comentário O que vocês acham Aqui no capu Ou na lateral Certo É isso que eu queria Pedir pra vocês Deixar aí Pra vocês me ajudarem A decidir Sobre o escapamento E me ajudar Na cor Da roda Que eu vou colocar Que eu vou pintar Esse aro 18 Da Ferrari Beleza galera E por enquanto é isso Sem mais Mais delonga E é um detalhe Muito importante Oi É Eu coloquei ela No ponto como É Você Eu pesquisei muito No YouTube Também sobre isso Né E eu achei um rapaz Me falando Como botar no ponto Ele tirou todos Os cabos de vela Mostrou a sequência Do cabo de vela Do motor AP Né Eu vou mostrar Depois pra vocês ali Então o que acontece Segue o lado esquerdo Né Do carro Deixa a roda Dianteira do lado esquerdo Alta Engata na quinta marcha E você vai girando a roda Até aparecer o OT lá Apareceu o OT Tá certinho na seta Você vai no distribuidor Ranca lá o piluzinho E coloca ele Viradinho ali Certo Colocou ele ali Show de bola Aí é só você adiantar Ou atrasar o ponto ali Certo O motor tem que girar leve Certo Não pesado Girou leve Deu uma marcha lenta Eu Vai andando Anda com o carro Leva uma trezinha Que é a treza Que você aperta ali O distribuidor Dá uma voltinha com o carro Ver se o carro tá Lindo legal Se for Vai lá e aperta O alternador E fica zerado Beleza galera Então é isso Por enquanto é isso aí Vou mostrar um pouquinho Mais de perto pra vocês Como é que tá o interior Aqui vai ficar os reloginhos Né Vou fazer um suporte aqui Vou botar os dois Relogios de turbo Já vou deixar A bateria tá por enquanto aqui Porque o fio é curto Tem que trocar os fios Pra jogar a bateria Lá pro porta-mala Que querendo ou não Não é brincadeira O fio é caro pra caramba E é isso galera Beleza Então tamo junto Muito obrigado aí A galera aí Que tá curtindo nossos vídeos De moto E a gente também Vai voltar com os vídeos De carro também Que são os projetos Aqui da nossa querida Baratí Beleza E agora a gente vai focar bastante Porque agora eu moro em casa Né E nova vida Né Quem é de mais Mais perto de mim Sabe já O que aconteceu E tamo junto Beleza Muito obrigado Já deixa o like Se inscreva no canal Pra fortalecer Compartilha esse vídeo Pro seu amigo Compartilha o nosso canal Pro seu amigo aí Já compartilhou Meu obrigado Tamo de coração E se você quiser ficar sócio Do canal Querer ajudar o canal É só clicar aqui Seja membro do nosso canal 4 reais por mês Meu Deus Já ajuda a gente pra caramba Onde a gente pode Comprar o microfone Pra melhorar O áudio No nosso No nosso motovlog E né E conseguir comprar também A turbina Pra gente montar a Bernadette Demorou? Tamo junto Fica com Deus E vamos que vamos